Esse caso foi um caso de bastante repercussão na nossa cidade, já que essa vítima aí não tinha nada a ver com o crime, era uma pessoa trabalhadora, tinha uma neném de seis meses e os bandidos entraram na casa dele, na verdade, para pegar o irmão dele e, por engano, por ter a mesma semelhança física, acabou matando esse rapaz. Aí desde então começamos a investigação, conseguimos hoje, cumprimos quatro mandatos de busca, três mandatos de prisão temporária e uma internação provisória, ou seja, menor de idade envolvida. Então foram quatro prisões, quatro busca-preensões, localizamos arma, pistola, 60 munições, localizamos quase 5 mil reais de dinheiro, equipamentos para produção de droga, enfim, provando que realmente tem a ver com o crime organizado. Ei, doutor, eu vou te falar uma coisa. Assim, a questão de homicídio é uma situação muito séria, né? Quando vocês pegam os caras desse aí, a primeira coisa que vocês fazem é o quê? É puxar a ficha do camarada? Na verdade, a polícia civil, Silvia, ela antecipa, né? Na verdade, como a gente investiga, a gente já sabe todo o passado criminoso dessas pessoas, sabe o que está acontecendo, como está a casa. A gente evita a surpresa, a gente faz a surpresa. E hoje foi feito, fomos felizes, 30 policiais civis envolvidos nessa operação, nesse momento crítico aí, né, de pandemia, mas saíram de casa e conseguimos aí efetuar essas prisões. A investigação agora vai dar um novo rumo aí para solucionarmos mais... Ô, doutor, meu amigo, segura só um pouquinho, me dá um vídeo, por favor, no momento em que chegam na casa. Se tiver áudio, eu quero áudio, Alexandre. Pode soltar, Kleberson, um vídeo para mim? Esse é o momento, eu vou estar, depois eu vim com uma pergunta para o doutor Arthur, mas a gente percebe, os caras saem na madrugada, então vocês já reúnem aí, duas, três horas da manhã, todo mundo, esse momento eu quero ver, pode deixar rolar. Esse é que a polícia chega, camarada está dormindo e vai ser acordado no susto. Aí sim, papai! É por isso que você não faz, quer dizer, é por isso que você faz academia, né? Para dar aquele chutão. Ô, doutor Arthur, impressionante, aquilo ali foi você? Eu, né, tem gente que acha o delegado só fica em gabinete, né? Sou o delegado raiz, eu gosto de chutar a porta. O que o cara te falou quando você prendeu ele? Ele confessou ou ele negou? Ah, não fui eu, né? Sou inocente, é o discurso decorado.